Eu sou um dos autores originais do projeto. Acertadamente nós socializamos para que outros deputados pudessem também se tornarem autores. 67 dos 70 deputados são autores de um projeto. Qualquer pessoa normal imagina que num parlamento de 70 deputados, se 67 são autores, esse é um projeto que rapidamente será aprovado. Mas não. Esse projeto está há mais de um ano sem vir para a pauta porque os interesses do governo prevaleceram sobre os interesses da maioria esmagadora do parlamento. Nesse momento, diante de um recuo das ruas, diante de um recuo das vozes, o governador Sérgio Cabral, o convertido, volta atrás e permite que essa votação seja feita. Uma votação que já aconteceu em Brasília. e o Congresso já votou pela anistia criminal. Essa anistia que a gente está votando agora é administrativa e faz todo sentido, porque não faz sentido não votar diante da votação, inclusive do Congresso. É fundamental que isso seja feito. E quero aqui lembrar, deputado Wagner Montes, dos policiais militares, dos policiais militares, que também estão anistiados nesse mesmo momento. Quero lembrar do Coronel Paú, que eu fui, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, a Bangu 1, visitar todos esses bombeiros, hoje anistiados, quando estavam, de forma covarde, presos em Bangu 1. Lá estavam também os policiais militares, presos por apoiarem e estarem na mesma luta. Foi aquela luta que os carros, que as pessoas andavam com as fitas vermelhas, mostrando imenso apoio da sociedade, a luta da corporação. E a reação do governo foi brutal, foi violenta, foi injusta. Mas nada como a luta e nada como o tempo para fazer com que a vitória possa chegar. E chega nesse momento, eu quero dar os parabéns a todos os bombeiros, a todos os policiais militares, que tiveram a coragem de fazer esse enfrentamento duro, que pagaram caro, mas que agora voltam para as corporações com a cabeça erguida e com a sua história limpa. E é fundamental. E para descontrair, deputados, quero dizer que começo a me preocupar com as ações do convertido governador. No que diz respeito ao Maracanã, ele recuou, ao Célio de Barros, ao Júlio de la Mare, à escola Fredenreich, mesmo sendo municipal, e a tantas outras ações. E agora recua na anistia. Acho que o convertido, as próximas ações talvez apontem para que ele ingresse na oposição ao seu próprio governo. Obrigado. Obrigado, senhor deputado. Deputado Luiz Paulo.